Bom dia a todos. Tenente Porto, do 26º Batalhão de Polícia Militar. Essa operação deflagrada hoje, em conjunto com a Polícia Civil, ela representa a coroação de um trabalho que vem sendo feito dia a dia nas ruas pelas duas corporações e representa mais que isso, representa também a união e o espírito de cooperação que nós temos com a nossa co-irmã, Polícia Civil, aqui no município de Joaçá, Berval do Oeste. Foram presos aproximadamente 30 sujeitos que estavam comandados de prisão ativo e agora essa operação representou um grande baque para a criminalidade aqui na região meio-oeste de Santa Catarina.